Neste laboratório, vamos descobrir com que elementos se forma uma excepcional Fórmula Nicky! Os cientistas estão muito curiosos! O que será que é feita a Sid? De carinho, de coreografias de K-Pop, de amor pelos animais! Uh, uma borboleta! Sim, para tudo! Mas aqui na Nicky, a gente vai um pouco além! Descobrimos que a composição da Sid é um misto de a esperteza da Sandy! Isso me deu uma ideia! Ah, e outra ideia! Eu também mais cinco! O jeitinho atrapalhado do desastrado! E o desespero do Chucky! Por isso que a Sid tem os elementos de uma Fórmula Nicky!